Olá a todos, muito boa noite. Estamos em direto aqui na Rádio Memória, em direto daqui do Auditório de Monte Córdoba, aqui no nosso colóquio que vai haver sobre o futebol. O tema do colóquio é Pequenos Clubes, o que fazer? Temos uns alunos convidados, temos também um nome de top, o professor Henrique Calisto, vejo também o Manuel Matias, o Carlos Ferreira, o administrador do site do futebol, o futebol distrital, e vamos também entrevistar ainda alguns, alguns dos exemplos aqui na nossa plateia, que já se começaram a formar, começa aqui a chegar na nossa mesa de trabalho bastante gente, e vamos, entretanto, peço ao Nuno para passar um pouco então de som, enquanto eu procuro alguém para nos dizer o que é que se vai passar aqui. Ora então para todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui a Monte Córdoba, sejam bem-vindos a este primeiro colóquio que é organizado pelo Monte Córdoba Futebol Clube, com o tema Pequenos Grandes Clubes. E hoje temos aqui um riquíssimo painel de convidados, que se disponibilizaram de forma gratuita, para estarem aqui conosco, para nos enriquecer muito mais com as suas palestras, com os seus temas, pessoas que estão ligadas ao futebol, pessoas que têm histórias fantásticas, e que hoje, certamente, nos vão enriquecer um pouco mais. Vamos abrir este colóquio com algumas palavras dos anfitriões, neste caso, eu chamava aqui o Presidente do Monte Córdoba Futebol Clube, o Sr. Fernando Leal, para dirigir duas palavras a todos os presentes. Boa noite a todos. É com um grande orgulho que, como Presidente do Monte Córdoba Futebol Clube, os recebemos cá. Isto, apresentar um painel com este valor, não é todos os dias que se consegue. Portanto, o meu agradecimento a toda a gente, e que gostem de passar aqui este bom bocado. Obrigado. E se temos o Presidente do Monte Córdoba Futebol Clube como anfitrião na qualidade de Presidente do Clube, vamos agora chamar na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia, que é o local onde nos encontramos, Monte Córdoba, o Sr. Manuel Leal. Boa noite a todos. É com enorme orgulho, como Presidente da Junta desta Freguesia, que os recebo com imenso gosto. Acho que é de uma forma muito positiva, e ficará marcado com certeza, na história do Clube e na própria Freguesia à visita, tão ilustres convidados. Eu queria aqui deixar aqui dois ou três agradecimentos. Um, como não poderia deixar de ser, a uma pessoa que está aqui, que eu cumprimentei há um bocado, nunca falámos, mas eu acho que é meritória esta observação, que é, peço desculpa se me enganar o nome, mas julgo que o Sr. Carlos Ferreira, pelo grande trabalho que tem feito, em prol do futebol, neste caso de futebol distrital, julgo que é, de uma forma muito positiva, que qualquer um de nós aprecia, o excelente trabalho que este homem tem feito, no fundo, no, como é que eu ia dizer, de certa forma, no domingo a domingo, na jornada a jornada, a divulgação, porque hoje, até julgo muito mais que nos jornais, as pessoas hoje, através da internet, de Facebook, toda a gente, na hora, sabe de tudo, e eu acho que é muito meritório, o trabalho que tem feito. Queria aqui também deixar, um enorme agradecimento, enquanto Presidente de Junta, enquanto sócio do Monte Corvo Futebol Clube, ao excelente trabalho, que o Ministro Edgar Ferreira, tem feito, pelo talento, pela humildade, pelo conhecimento, pela dinâmica que criou, pela alegria, que contagia, todos os jovens, e eles estão aqui presentes, os jovens, que jogam no Monte Corvo Futebol Clube, e a própria freguesia em si, PIB, e de que maneira, e julgo que ele também tem sentido na pele, esse ano, essa alegria, domingo após domingo. À direcção do Monte Corvo Futebol Clube, o meu sincero agradecimento. Eu falo, de um assunto que, eu conheço, também já tive, o orgulho e o prazer, de fazer parte, da direcção do Monte Corvo Futebol Clube, durante oito ou nove anos, e sei o quanto custa, o dia a dia, de um clube, desta dimensão. Basta que às vezes, apareça uma multa de cem ou duzentos euros, já toda a gente, diz até que vamos arranjar o dinheiro. Portanto, eu acho que, este tipo de futebol, é a verdadeira paixão de futebol. Queria deixar aqui, uma palavra também, ao seu vereador, agradecer-lhe aqui a presença, sabe que é muito bem-vindo, e julgo que, o desporto em São Paulo, está muito bem entregue, um jovem com talento, um jovem que, vive o Conselho, e eu não tenho a menor dúvida, que quer, o Monte Corvo Futebol Clube, quer os outros clubes do Conselho, poderão contar com ele, e é isto também que eles esperam. Para acabar, porque eu não vou ser oradora, as pessoas que devem falar do assunto, e que a experiência enorme que tenho, vão falar de seguida, resta-me, mais uma vez, agradecer a presença de todos, e desejar as maiores felicidades a todos. Bem, ajam, obrigado-vos por estarem cá. Presidente, bem, e agora, se tivemos o Presidente do Monte Córdoba, depois tivemos o Presidente da Junta do Monte Córdoba, em vez de darmos a voz, ao representante da Câmara Municipal de Santo Tirso, nada melhor do que o vereador de desporto da Câmara Municipal de Santo Tirso, Dr. José Pedro Machado. Boa noite a todos, queria começar por saudar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Monte Córdoba, o Sr. Maré Leal, e agradecer-lhe as palavras que preferiu, que o meu respeito, não serão inteiramente justas, esse trabalho depende muito também da pessoa que comigo trabalha mais diretamente, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara, e a sensibilidade que tenho para as questões do desporto. Queria também saudar o Sr. Presidente do Monte Córdoba Futebol Clube, o Sr. Fernando Leal, são irmãos, para quem não sai, portanto, obrigado por muito que os dois têm dado a Monte Córdoba. Na pessoa do Sr. Presidente do Monte Córdoba, agradecer-lhe o convite que fez, e ao Sr. Edgar Ferreira também, o convite que fez à Câmara Municipal e a mim próprio para estarmos aqui presentes, quase que estive para não poder, mas desmarquei o outro compromisso, porque acho, de facto, um debate, um colóquio destes, é da maior importância, para percebermos, de facto, qual é o futuro que estes pequenos grandes clubes têm. Saudar também os meus colegas oradores, alguns deles foi uma agradável surpresa, o Heitor já não vi há muitos anos, desde o meu tempo de dirigente associativo também, saudar todos que hoje se disponibilizaram para vir aqui falar um bocadinho de futebol, e dos clubes, dos pequenos clubes, das suas dificuldades, e eu serei um ouvinte atento, e tirarei daqui, certamente, vários apontamentos. Vou ser muito rápido no que diz respeito à Câmara Municipal, obviamente que tem que apoiar, quer os pequenos, quer os grandes clubes, mas os pequenos clubes têm muito mais dificuldades. São clubes que, perante a lei, como sabem, os apoios que as Câmaras Municipais podem dar aos clubes são muito menores agora, existem limitações de facto para o apoio que se pode dar ao clube, mas faz parte das atribuições da Câmara Municipal apoiar o desporto. É isso que temos feito, estamos desde há pouco mais de um ano a verificar todas as infraestruturas desportivas, começamos com alguns investimentos em questões de segurança pontuais, que são identificadas pelos próprios dirigentes associativos, que depois são trazidos ao conhecimento da Câmara Municipal e tentamos fazer essas intervenções de segurança. Após isso, temos feito também uma atualização dos contratos de programa. Teremos que ter, e já a partir deste ano, já conversei com o Sr. Presidente e com vários dirigentes associativos, a noção que o número de atletas tem que contar para os apoios, o número de modalidades tem que contar para os apoios, os quadros competitivos têm que ser tidos em conta e isso vai levar a uma alteração da forma de cálculo dos contratos de programa. Em termos de infraestruturas desportivas, a sensibilidade do Sr. Presidente da Câmara é, de facto, na medida das possibilidades da Câmara, melhorar as nossas infraestruturas desportivas, sendo que a nota política que deixa é que nenhum jovem tenha que sair do Conselho para praticar desporto. Ou seja, nem todas as freguesias podem ter um campo de futebol com as melhores condições. Mas, certamente, que se trabalharmos por zonas, será muito mais fácil que as pessoas não tenham que se deslocar para conselhos limítidos para praticar desporto e o possam fazer aqui no nosso Conselho. É um trabalho que não é fácil, é um trabalho que não é rápido, mas é um trabalho que vai ter os seus frutos já a breve prazo. Aproveito também para saudar o Sr. Presidente da recém-criada Associação de Futebol Amador de Santista, o Sr. Carlos Moura, a sua presença aqui, também nota que está preocupado e interessado em saber aquilo que vamos debater aqui hoje. Muito obrigado a todos aqueles que se deslocaram aqui nesta noite fria, mas, certamente, com esta qualidade, com estes oradores, vocês não vão dar o vosso tempo perdido. Em nome da Câmara Municipal, agradeço mais ou menos, mais uma vez, o convite que me fizeram para estar aqui presente. Muito obrigado. Vamos, então, começar, primeiramente, por apresentar o nosso painel de convidados. Vou começar aqui pela minha esquerda. Ali mesmo, no topo, temos Alcino Rodrigues, ele é autor do livro Como Ser um Treinador de Excelência. Isto vai dar pano para mangas. Alcino Rodrigues. Depois, temos ali uma cadeira vazia, como todos já repararam, o Mr. Carlos Pinto, que é bem conhecido praticamente de todos, uma vez que ele treinou o Tiricense, e é bem conhecido, ele tem um problema de saúde com a filha mais pequena, ainda vai fazer tudo por tudo para poder estar cá, mas para já ainda não é possível, mas se não estiver, ele desde já pede desculpa a todos, mas nós sabemos que ele está a fazer tudo por tudo para ainda conseguir aqui chegar. Depois, o nosso próximo convidado, penso que dispensa apresentações. Quem é que não conhece? Mr. Henrique Calisto. A seguir ao Mr. Henrique Calisto, temos mais um treinador, ele é técnico do Desportivo de Lessa do Balinho, Mr. Do Torrão, peço desculpa, do Clube Desportivo de Torrão, já estou a colocar, já estou a fazer transferência. Mr. José Cardinal. Aqui temos o vereador, como já sabem, já foi apresentado, aqui do meu lado direito, temos aquele que tem dado muitas alegrias a todos os adeptos do Monte Córdoba, com uma carreira que fala por si, um excelente campeonato que tem vindo a realizar, sem dúvida alguma, um homem do Conselho, um homem que ainda vai dar muitas alegrias, não só ao Monte Córdoba, mas acredito que ao próprio Conselho de Santisto. Mr. Edgar Ferreira. Aqui ao lado, ao contrário do que diz ali a placa, não temos o Mr. Hugo Carvalho, treinador da Mocidade de Sanjimil, ele não pode estar presente, mas delegou e vem essa responsabilidade de o representar aqui hoje, no seu adjunto, Ricardo Teixeira. Depois, ao seu lado, temos mais um nome bem conhecido do mundo do futebol. Quem é que não se lembra daquele central alto, esguio, com aquele bigode, que era inconfundível. Passou pelo Salgueiros, teve o ponto alto quando representou o Futebol Clube do Porto, Mr. Matias. Depois, a seguir, ao Mr. Matias, temos mais um treinador, é o treinador Mário Heitor, ele é técnico do Desportivo de Lessa do Valeu. E, por fim, mesmo na ponta, temos aqui o gestor da página do Facebook, do Futebol Distrital do Facebook, que hoje é uma rede social que está completamente globalizada, uma rede social que, em poucos segundos, o que escrevemos aqui, neste local em Monte Córdo, é lido, nos quatro cantos do mundo, e sem dúvida nenhuma, que tinha as suas coisas más, isso é uma verdade, mas também tem o seu lado positivo. E essa globalização, em muito, se deve ao Facebook. E, em boa hora, temos aqui alguém que está a gerir uma página e que tem dado um grande destaque e tem dado uma grande divulgação do futebol distrital. Carlos Ferreira. Bem, e depois resto eu. E depois resto eu. Muito bem, para quem não me conhece, eu sou o Gui Carvalho, já ando aqui, ando aqui no futebol há muitos anos, como sabem, trabalhei durante 14 anos na Rádio Vós Sentir-se, agora eu não estou lá a trabalhar, foi precisamente a partir do momento que deixei a rádio que me dediquei também ao associativismo, já há quatro anos sou presidente também de uma associação desportiva, do Conselho Vizinho de Famaligão, e por isso bem conheço a realidade das dificuldades que passam as associações. e perante esse conhecimento é que hoje também aqui estou e que vamos dar início a este colóquio, a este debate. Eu preferia lhes chamar uma conversa de amigos entendidos em futebol. Vamos passar por aí. Ou seja, vamos tentar levar isto de uma forma informal, uma forma em que todos se sintam à vontade em falar e espero que o público interaja com os nossos convidados. Sempre que necessitarem e quiserem colocar alguma questão devem levantar o dedo, é-lhes levado o microfone, levantam-se, identificam-se, identificam a pessoa a quem querem colocar a questão e vamos fazer disto aqui uma interatividade entre o painel de oradores e o público que são vocês. E agora eu peço um aplauso para todos vocês porque estão aqui porque gostam de futebol e é isto que alimenta a paixão de futebol. São vocês. Para este coloque o tema pequenos grandes clubes que caminham para o futuro. É uma questão pernitente, uma questão que tem muito por onde se pegar, muitas vertentes para abordar. E eu iria colocar a primeira questão precisamente ao meu convidado do lado esquerdo. O Dr. José Pedro Machado, vereador de esporto da Câmara Municipal de Santo Irço. Qual é o papel dos pequenos clubes têm na sociedade atual? No caso concreto estamos a falar no Conselho de Santo Irço, mas que papel é que eles desempenham na atual sociedade? Bom, o Icarvalho, é assim, são fundamentais para que, em primeiro lugar, os jovens se associem, pratiquem desporto e consigam passar o seu tempo livre de forma saudável. É através destes pequenos grandes clubes, e assim muitas associações também, que a prática do futebol, do desporto, é possível. imagino o que seria se um Conselho não tivesse movimento associativo. Parte disso, deve-se também, há bocado na minha intervenção, não foquei, aos dirigentes que temos, são pessoas que trabalham todos os dias na sua vida profissional, e ainda têm que dar muito de si ao clube, e a maior parte deles dão-no. estamos numa freguesia onde o presidente do Monte Córdoba do Futebol Clube é um dos que faz isso e vive, respira o Monte Córdoba do Futebol Clube e tenta por todos os meios proporcionar aos seus atletas, aos seus associados, as melhores condições possíveis. Respondendo à sua pergunta, se não fosse o associativismo, se não fossem estes pequenos grandes clubes, muitos dos jovens que estão aqui, muitos dos jovens que praticam desporto à semana e ao fim de semana, não o poderiam fazer. Portanto, são fundamentais para que se possa praticar desporto e para que os jovens possam passar os seus tempos livres. Jovens, menos jovens, porque agora também já há muitas equipas de veteranos. Este conceito de pequenos grandes clubes, eu agora iria-me dirigir àquele que é, a priori, não me vou enganar, naquele que é o mais experiente, se não me engano, mas também o mais velho aqui connosco, o mais veterano, que é o Mr. Henrique Calisto. Mr., em Portugal, nós grandes denominamos os três, Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto. Contudo, esses são os chamados grandes, mas existem imensos clubes que são grandes, da mesma forma que existem pequenos clubes que não deixam de ser grandes clubes. como é que nós podemos adjetivar esse trabalho que é feito por esses pequenos clubes? Porque, para ser um grande clube, é preciso um trabalho muito base, de muita base, para conseguir chegar ao topo. Como é que podemos adjetivar esses pequenos clubes no panorama do futebol nacional? Boa noite, primeiro queria agradecer o convite, depois de saudar o nosso moderador que me apelidou de velho, os meus cumprimentos, muito obrigado, e agora em relação ao tema, o desporto, e eu normalmente falo sobre desporto profissional e os programas desporto profissional e futebol profissional, mas obviamente que se medita também em relação aos pequenos clubes, e eu fui presidente de junta, de Matosinhos, durante 12 anos, e portanto tenham alguma sensibilidade para aquilo que é que são os pequenos clubes. O desporto é um direito constitucional como é a saúde, e muitas vezes os políticos e os nossos jornalistas, os opinion makers, não olham para esses pequenos clubes como a base de sustentabilidade do nosso tecido desportivo, e quando se fala em futebol fala-se em todas as outras modalidades. Sem eles não havia desporto. E não só em relação aos jovens. Em relação aos jovens ainda há algumas estruturas. Em relação aos clubes ainda há algumas estruturas. Um dos vazios do nosso parque desportivo é o parque informal. Quer dizer, há aqui pessoal que tem 30 anos, 40 anos, e se quiser fazer uma pelada, onde é que a vai fazer? As pessoas que já não têm capacidade de disputar quadros competitivos, terão sítios para jogar basquetebol, voleibol, não têm. É que é um verdadeiro desporto de lazer, do convívio, da busca da saúde. Hoje, hoje o desporto é um veículo para a melhoria da saúde e para a conservação da qualidade de vida. Mas se não estão enquadrados num clube, eles é que não podem fazer nada. Em batozinhos, que é a minha terra, alguns ainda vão para a praia fazer o futebol na praia, mas em relação ao apoio da população em geral, que devia ser uma prática sustentada, uma prática que devia ser continuada, então não há estrutura nenhuma. E portanto, vemos muita gente a correr. E correr aos 50 anos já não se deve fazer. Já não se deve fazer. porventura fazer uma basquetebolada seria melhor ou uma pelada seria melhor em pisos sintéticos, mas esses não há disponibilidade. Os pequenos clubes não são só para a prática desportiva dos jovens. Deveriam ser essencialmente para isso, mas não só. Mas eu acho que há uma outra vertente que é do convívio dos associados. Nós cada vez temos uma cidade mais global, uma cidade que é um mundo que é uma aldeia uma aldeia global onde a internet aproxima as pessoas mas onde a internet distancia do color humano do convívio do dia-a-dia e as sedes dos clubes são muitas vezes os pontos de encontro e de sociabilização das pessoas. Por isso eu acho que o apoio das autarquias porque é o poder que está mais perto das populações e que cobre muito melhor e de uma forma muito mais eficaz às necessidades do povo é necessário que haja receitas vindas do poder central para poderem ter orçamentos suficientes para aquilo que nós achamos que seria fundamental o apoio às sedes é fundamental. Primeiro, ponto de convívio de encontro e também uma das formas de sustentabilizar os próprios clubes é uma fonte de receita e não é uma fonte de receita que é despreciante é uma fonte de receita que é também muito importante. Os pequenos clubes eu vou-vos dar um exemplo um estudo feito há uns anos no Futebol Clube Porto em relação ao futebol e o Futebol Clube Porto como paradigma de um clube extremamente bem organizado antes da Dragon Force Dragon Force hoje é a via do negócio de futebol já não é só o o o o clube a fazer a proporcionar a prática desportiva mas onde os utentes os jovens começam a pagar e alguns até a pagar substantivamente em relação a orçamentos familiares que cada vez são mais restritos mas antes do Dragon Force fizeram um estudo sobre as escolinhas quantos é que eram do Porto nas escolinhas e depois aos júniors quantos é que acabavam oriundos da cidade do Porto ou do grande Porto em geral chegaram à conclusão que nas escolinhas era 100% da cidade do Porto ou do grande Porto e depois chegaram aos 40% 30% só do Porto portanto iam sacar jogadores e hoje cada vez mais sacar entre comas e hoje cada vez mais porque o scouting é muito importante para a detecção de talentos para a detecção precoce de talentos e muitas vezes vemos que esses talentos dão os primeiros pontapés ou primeiros passos na prática desportiva nos pequenos clubes Figo começou num pequeno clube o Rui Costa começou num pequeno clube Simão Sabrosa começou num pequeno clube e foram captados por esses grandes clubes e depois há um outro um outro fator que é muito importante o futebol deve ser um encontro em termos do que eu acho como o leitmotiv para o desporto é um encontro é uma festa e o nosso futebol como o desporto mais mais tido como desporto nacional deixou de ser uma festa há muito tempo e passou a ser exclusivamente um negócio e um ponto de confronto se nós formos aos grandes estádios da Inglaterra a forma como as pessoas veem o jogo é um desporto de família se formos a Espanha é um desporto de família as famílias vão ao jogo e antes porventura vão-se pintar e têm os seus rituais neste momento o que se fazia há 20 anos atrás ou se calhar muito mais mas até aos 15 anos 10 anos atrás havia a possibilidade de o futebol ser também um ponto de encontro das famílias e um ponto de festa de prazer onde nós íamos também muitas vezes buscar a autoestima de uma vida que era de insucesso e o sucesso do nosso clube atenuava os nossos insucessos e nós revemo-nos sempre aqui cada vez mais a frasiologia tida nos jornais muitas vezes pelos dirigentes é bélica é bélica é guerreira e eu como profissional do desporto acho que esse caminho não é o caminho que vai fazer com que os espectadores possam ir ao estádio é o caminho que afasta os espectadores nós hoje temos jogos mesmo alto nível alto nível em termos da primeira liga com 500 500 espectadores 300 espectadores nós vamos à Alemanha cheios todos os estados vamos à Itália nem tanto vamos à Espanha cheios à Inglaterra cheios à França cheios portanto o desporto que devia ser a prática e a prática de base é de facto destes grandes pequenos clubes que é fundamental e são ostracizados muitas vezes esquecidos a criação de infraestruturas é fundamental a criação de apoio às sedes é fundamental a criação a dádiva que as autarquias podem dar que já não podem dar subsídios diretos mas podem por exemplo fazer com que as inscrições sejam pagas pela autarquia que a autarquia dê o apoio médico e técnico a algumas equipas isto pode ser dado tirar os apoios eu sou contra os apoios de Estado ao desporto profissional é desporto profissional deve ser autossuficiente agora o desporto amador o desporto de formação é fundamental acho que seria um drama nacional um hecatombo para a nossa saúde se os pequenos clubes deixassem de existir isto queria dizer que os nossos jovens não tinham prática desportiva porque também não têm prática desportiva na escola o desporto escolar é insuficiente para que se possam suprir essas necessidades de desenvolvimento desenvolvimento que deve ser harmónico inteiro completo entre o físico e o mental e o cognitivo e o desporto também é e o futebol em geral eu chamo-me muitas vezes socorrendo-me do Alberto Camus que dizia que o futebol é inteligência em movimento quem diz que o jogo o jogo coletivo que é uma prática é uma prática menor da nossa atividade humana tem para mim na minha perspectiva fruto da minha cultura da minha educação é uma perspectiva redutora do que é o ser humano e do que é o jogo porque o que é que faz o jogador o jogador resolve problemas sucessivos como é que eu vou receber a bola com o pé com o mão com o joelho com a cabeça e para onde é que eu vou colocar e depois ela cai ali e a seguir o que é que eu vou fazer vou passar vou drivelar isto é o jogo interpretado o jogo para além do do lúdico também é um esforço cognitivo de arranjar sempre as melhores soluções por isso é que há melhores e piores por isso é que há melhores melhores e outros piores Alcino Rodrigues ele é autor do livro Como Ser Um Treinador de Excelência e a questão que eu lhe coloco é esta o crescimento do clube passa também por uma boa formação do seu corpo técnico primeiro queria agradecer o convite para estar aqui presente folgo em ter aqui bastante gente num sítio que é tão interior para mim porque eu sou de Porto tive alguma dificuldade em sear aqui mas fiquei contente por ver tanta gente porque quando conversamos sobre futebol é sempre bom ter as pessoas que são da terra e as pessoas que são dos clubes estarem presentes para ouvirem e para conversarem e para trocarem ideias e esta partilha é das coisas mais importantes e mais valiosas que nós temos em relação ao treinador é de facto importantíssima a formação do treinador mas pegando um bocadinho do que o professor Calixto falou agora o que está a acontecer na formação mais académica e mais os cursos de treinadores agora há novos cursos está-se a pegar um bocadinho nessa questão de ensinar os treinadores a formatar os jogadores e não lhes deixar dar não lhes dar uma liberdade para eles cultivarem a criatividade e a sua e a sua capacidade de decisão e de criar coisas bonitas e a treinar o futebol meia arte em vez de ser só focado nos resultados os treinadores a formação dos treinadores esteve em Portugal congelada durante bastantes anos quatro anos penso eu penso que agora os cursos que foram relançados têm outro tipo de abordagem eu já senti isto porque eu sou o treinador de outra modalidade que não o futebol o futsal mas tenho algumas pontos em comum na própria formação e sinto que os treinadores já estão a ser formados de alguma forma diferente não estou a falar daquela formação que é a formação superior porque isso também é um bocado relativo consoante o local onde existe essa formação mas é essencial a formação dos treinadores e eu acho que existindo tanta informação disponível que existe agora através da internet a dificuldade é filtrar essa informação porque nós vamos a qualquer sítio da internet e encontramos exercícios estou a falar no papel do treinador encontramos exercícios para fazer e pegamos neles e é muito fixe e vamos fazer este exercício no treino e sem objetividade nenhuma e perde-se um bocado o essencial do futebol mas a boa formação do treinador pode catapultar os clubes para outros patamares sim, sim claro que sim o próprio treinador em si no seu papel tem um papel fundamental e a agregação desde o treinador da formação até o treinador de outros clubes mesmo sendo do distrital mas sendo de um escalão sénior tem uma importância total na comunidade e na agregação das pessoas junto dessa comunidade claro não esses fatores contudo os pequenos clubes é que continuam quer queramos quer não alimentar os grandes clubes há pouco o professor Henrique Listo falava e muito bem que naquele estudo que foi feito no Dragon Force onde no Grande Porto no Grande Porto 100% dos atletas faziam parte eram no Grande Porto que faziam parte da formação e depois quando chegavam ali a idade de júnior essa percentagem que ia para os 30 40% a questão é esta no que respeita ao futebol nós vemos os pequenos clubes cada vez mais a servirem de formação para depois os grandes poderes instituídos os grandes clubes acabam por vir fazer uso do trabalho que é desenvolvido nos pequenos clubes para se potencializarem e a questão é esta para o Edgar isso só vem dar mérito ao trabalho que vem sendo desenvolvido nos chamados e perdoem-me esta expressão nos chamados clubes regionais muito boa noite a todos em primeiro lugar agradecer a presença destes meus colegas de futebol dos meus atletas que também estão ali mais atentos que por vezes no baldeário nota-se perfeitamente que estão atentos aos sócios e adeptos e a agentes daqui de Monte Caldo em relação à questão que colocaste é óbvio que o trabalho que um treinador tem que fazer num clube com a dimensão e não tirando mérito nem nada que se pareça ao atual clube onde estou o trabalho é claramente mais difícil são mentalidades diferentes temos que maludar as mentalidades não só dos próprios atletas não só dos próprios dirigentes dos sócios mas acima de tudo fazer fazer crer que há um caminho pela frente e que as possibilidades de êxito são iguais àqueles que são os grandes clubes no momento e treinar um pequeno clube nos estritais não é o mesmo não é o mesmo que treinar um clube com as capacidades de um clube de segunda liga ou primeira eu nesta semana ouvi um treinador dizer que outros tiveram que aviarem e ficaram a 25 pontos do título e outros contra moços conseguiram chegar bem perto no futebol estrital é um bocadinho isto ou seja ali nunca há caviar não no futebol no futebol distrital o professor o professor Henrique Calisto e somos todos unânimos em 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 comungar da mesma opinião é um um experto do futebol português disse quase tudo há um bocado não é no futebol distrital o atleta por vezes sente-se minorizado ou seja pensa que olham para ele de uma forma que realmente não é aquilo que se olha não está em causa o caviar não está em causa o tromoço nem eu olho para o gaitano do Benfica nem olho para um dos meus atletas da mesma forma que se olha para um caviar ou para um tromoço porque por vezes pode estar ali um gaitano em que tem de ser potencializado em que tem de ser ajudado em que tem de ser compreendido dia após dia e nós treinadores nós dirigentes temos uma grande responsabilidade nessa parte em que é mentalizar o jogador em que tudo é possível não é? Vou-me virar agora para outros lados temos aqui o ministro José Cardinale treinador do clube desportivo de Torrão diariamente tem que desempenhar o seu trabalho dentro de um clube dito amador um pequeno clube quais são as maiores dificuldades que enfrenta para levar o seu trabalho de forma meritória Antes de mais boa noite queria agradecer também o convite que me foi feito e é uma honra estar aqui no meio desta gente de futebol quanto à pergunta que me fez as dificuldades são tantas que eu quase não lhes consigo enumerar desde chegar lá falta de material bem normal se pede alguma coisa vem sempre o velho problema de falta de dinheiro vamos ver se arranjámos para trazer para a semana falta de apoio no departamento médico massagistas emprestados para uma série de problemas mas em que a gente tem que contornar da melhor maneira tentando com o pessoal que temos com quem com os apoios que temos tentar com que aquilo rode e gire da melhor maneira a chegar ao sábado ou ao domingo e dar uma uma boa uma boa prova dentro do campo fazendo o melhor possível e conseguindo os melhores resultados possíveis que por acaso nestes últimos anos até temos conseguido independentemente de serem dois clubes diferentes dois clubes muito parecidos mas que fazem parte do distrital de futebol e tem que ser levados assim não há outra hipótese nenhuma de fazer de outra maneira quem disser que faz de outra maneira está a mentir porque as dificuldades são mesmo muitas e é um bico de obra como se costuma dizer pode-se dizer que em grande parte dos clubes do futebol distrital os treinadores têm que ser os inventores ou seja fazerem homoetes sem novos sim em parte sim mas se for dar dois exemplos no ano passado tinha um clube em que já estávamos a jogar há quatro ou cinco anos seguidos em que tínhamos um nível de atletas muito diferente do que estou este ano mas com as mesmas dificuldades mas com com muito mais anos de trabalho em si as coisas já estavam a rolar muito melhor mas o futebol distrital penso que os treinadores têm mesmo que ser uns inventores e andar ali a tentar potenciar o melhor possível porque posso lhe dar exemplos temos jogadores que saem às nove horas nós vamos treinar às dez horas da noite temos outros que chegam às nove e meia mas como trabalha nas obras diz que vem muito cansado e aí a gente diz opa pronto vai fazer um tipo de trabalho diferente tem que fazer um tipo de trabalho diferente de um que esteja há uma série de nuances e de situações em que tornam além de aliciante o trabalho tornam também penso eu para os jogadores também acho que eles têm gosto naquilo que fazem mesmo no caso de onde eu estou sem serem renumerados mas penso que na maior parte Monte Córdoba será um exemplo igual na mesma e em que se tem visto que o trabalho tem sido feito pelo menos nestes dois últimos anos e penso que é um clube que terá dificuldades não sei se as mesmas ou menos mas terá as mesmas dificuldades que tenho eu ali no meu que estou este ano e a gente tem que inventar tem que dar a volta tem que tentar estar sempre para dar-lhes na cabeça para eles fazerem o melhor mesmo sabendo que estamos a pedir coisas demais se calhar mas o futebol e a gente tem que levar as coisas assim porque se não for de outra maneira não vale a pena lá andarmos Oh Matias Oh Matias eu agora ia me virar para ti neste sentido o Matias jogou futebol ao mais alto nível como profissional passou por clubes de grande renome como é o caso do Salgueiros e depois também do Futebol Clube do Porto também no Vitória de Guimarães lá esses clubes trabalham com outro tipo de condições com outro tipo de infraestruturas já há uns anos atrás agora cada vez mais mas há uns anos atrás comparadas com as infraestruturas e as condições no futebol no futebol amador ou no futebol distrital hoje treina uma equipa distritais o Parafita quais são as semelhanças se é que há entre esses esses clubes estava eu o Mr. Calista dizer 11 contra 11 é a única semelhança e a bola mas e o professor tem razão não há semelhança não há semelhança pegando um pouco nas palavras do o meu micro ele tem toda a razão porque as condições são são as melhores que o clube nos pode proporcionar como é óbvio e portanto dentro daquilo que a gente vem encontrando no dia a dia de dificuldade vamos tentando coordenar o melhor possível e portanto aquilo que se vai tentando fazer é acima de tudo sempre motivar os jogadores e para que as tais dificuldades que a gente vai tendo no dia a dia sejam ultrapassadas acima de tudo com o bem estar entre todos porque eu penso que no futebol distrital uma das grandes vantagens e essa vantagem está permanente é quando a gente consegue fazer um grupo maravilhoso isto é pode estar a chover muito mas todos queremos treinar pode estar um só salve-lhes mas a gente também quer quando a gente gosta do presidente da sua direção quando a gente gosta do treinador e eu digo gosto do treinador porque eu nestes anos todos fui aprendendo algo que eu hoje vou transmitindo aos meus jogadores que tem uma certa lógica o treinador não é por imposição o treinador é por aceitação e nós não somos aceitos quando a gente demonstra aquilo que nós somos e eu entendo que o primeiro veitor aquilo que temos que demonstrar em qualquer clube aos jogadores é aquilo que nós somos como seres humanos com qualidades com defesa e com virtudes e a partir daí o plantel e nós sabemos que o jogador não é só jogador mas sim um ser humano que pensa e sabe agir da forma que ele entende e quando nós somos aceitos perante aquilo que nós demonstramos penso que é meio caminho andado para a gente fazer um bom grupo isto é a partir daí todas as dificuldades que a gente vai encontrando no clube que estamos ao serviço conseguimos manobrá-lo de forma que essa dificuldade seja ultrapassada com o bem-estar com o querer com a vontade com a humildade algo que é diferente quando chegamos a um patamar onde as condições estão lá como eu costumo dizer tudo que a gente necessita faz só os 10 que vai abrir a boca e está lá a exigência também é grande como é óbvio não quer dizer que não existe mas isso faz faz com que cada vez hoje mais valor ao futebol e aos clubes e aos clubes do distrital ou seja perante as dificuldades que hoje encontram e perante aquilo que já passou no passado e que teve ao seu dispor e que hoje tem pode-se quase dizer que estas direções e este grupo de pessoas que lideram estes clubes acabam por ser heróis heróis e são eu cabia um bocadinho de dizer que muitas vezes sabe Deus que nem transmite a presidente e a sua direção os desaguisados que às vezes têm em termos familiares porque lá vai ele a correr para o treino das nove e até esqueceu se estar um pouco com o filho ou acompanhando os estudos ou na playstation ou ver uma novela ou seja o que for mas já vai para o clube já vai para a sete tem que tratar deste problema e portanto são uns heróis para mim são uns heróis porque muitas vezes e aí há uma palavra também a dizer que que as esposas têm sido também realmente fantásticas porque hoje fecham os olhos amanhã também fecham e vamos esperar que continuem a fechar porque é a única forma realmente destes clubes terem que caminhar e é bom que caminhem porque fazem falta ao futebol e o futebol como eu costumo dizer e o professor há bocado tocou num assunto fantástico e que esse assunto leva realmente a dizer aquilo que o que é hoje em dia a formação é que no meu tempo e realmente o futebol de rua a praia o dom que existia era a irreverência a irreverência estava permanente isto é e só dessa forma é que na irreverência vem a qualidade ao de cima e há uns anos acontecia que a irreverência que eu e outros que praticávamos futebol que demonstrávamos isso era um proveito que depois os treinadores tiravam para formar um coletivo e então aquilo que era mais fascinante era que aquilo que nós demonstrávamos de irreverência nos treinos era feito nos jogos e hoje realmente é inacreditável aquilo que a gente vai observando quase hoje o jogador pensa um robô está a começar a ficar mecanizado e portanto quando o futebol deixa de ter a criatividade por isso simplesmente deixa de ter beleza de ter paixão porque o que nos faz hoje estar aqui é paixão é de gostarmos de futebol é gostarmos de falar de futebol é gostar de estarmos juntos e falar de futebol em qualquer parte no café na esquina falarmos de futebol é realmente a paixão e quando isso deixa de existir por isso simplesmente vamos ter que partir para outra modalidade Mário Heitor é treinador do desportivo de Lessa do Valio Mário Heitor quantas vezes tive que servir de psicólogo para com os seus atletas? Ante mais muito boa noite e agradecer o convite saudar os presentes é para mim uma honra poder estar no meio de tantas pessoas ilustres respondendo à sua questão várias vezes porque ao nosso nível e pegando um bocadinho naquilo que foi dito também o Alcino falou um bocado numa questão interessante que é existem milhares de exercícios na internet existem milhares de ideias de jogo na internet e eu acho que também é um desafio para nós e quem já teve um nível profissional sair um bocadinho dessa realidade e encarar a realidade em que estamos essa será também uma grande dificuldade de nós treinadores a nossa realidade no distrital passa também muito por sermos psicólogos o Mr. Matias falou-lhe muito bem na importância que é ter um grupo forte um grupo que se sinta confortável e com vontade de ir aos treinos e de se ajudarem mutuamente e depois todos os problemas envolvidos que existem também a outros níveis mas nós temos que compreender que 99% dos jogadores trabalham que têm os problemas como qualquer pessoa tem por isso o papel de psicólogo num treinador é full crown na minha opinião Ricardo Teixeira é técnico adjunto do Mr. O Carvalho na Universidade de Sanjimelo Ricardo chegar ao fim de um dia depois do trabalho depois de 8, 9 horas de trabalho alguns com trabalhos extremamente pesados chegar ali às 9 da noite irem para o campo para treinar estar ali 2 horas a treinar e estudiar e a mente para o fim de semana jogar com os problemas que possam ter no dia de trabalho com os problemas que possam ter em casa é uma tarefa árdua diariamente que têm que enfrentar mas os treinadores também têm esses problemas sim também como não podia deixar de dizer aqui agradecer o convite que foi feito infelizmente o Mr. o Carvalho não pode estar presente porque nós somos um clube amador e só treinamos duas vezes por semana e não há possibilidade de poder cancelar ou até mesmo adiar o treino porque são quatro equipas a treinar no mesmo campo nós não temos campo próprio e então foi feito uma situação das infraestruturas não é? Exatamente que é é muito complicado fazer uma gestão do espaço do jogo do terreno de treino respondendo à pergunta antes esquece qual é a duração de cada treino? nós temos nós começamos a treinar o nosso o nosso tempo de treino das nove da noite até às dez e meia nunca começamos às nove porque há sempre alguém que se atrasa então mais cinco ou dez minutos alongamos mais um bocadinho tentamos pedir lá à senhora que está de guarda ao campo ou ao senhor dependente oferecemos ali um um lanche de vez em quando para tentar comprar os serviços do senhor deixar-te lá mais um bocadinho mas alongamos sempre até às onze menos um quarto às vezes pode ir até às onze depende depende do daquilo que nós temos mais até à quinta-feira alongamos mais um bocadinho que é o dia em que nós fazemos situação de jogo infelizmente lá está com dois treinos nós podemos não podemos especificar muito aquilo que queremos fazer em cada treino então a quinta-feira é a situação de jogo onze contra onze ou a três quartos aquilo que nós achamos que temos ou aquilo que nós queremos trabalhar sempre em jogo corrido e aí é que vamos fazendo aquilo que nós queremos que eles façam dentro do terreno de jogo sim eu também eu dou aulas durante o dia lido com miúdos saio um bocadinho desgastado das aulas o Miseruco Carvalho trabalha num centro comercial o treinador do guarda-redes o Raul trabalha numa oficina portanto são algumas são profissões como não podem deixar são profissões que têm desgaste como todas as outras profissões que têm as outras pessoas mas nós temos que ser mais fortes do que isso temos que chegar lá e temos que dar o exemplo temos que falar com os jogadores como o Miser Mário Heitor falou e bem somos psicólogos todos os treinos todos os dias em que nós estamos com eles nós temos que falar com eles perguntar como é que eles estão como é que eles não estão se está tudo bem temos pessoas temos atletas que trabalham numa fábrica de vidro carregam centenas de toneladas de vidro temos pessoas temos um atleta que trabalha numa fábrica de velas portanto também ocupa-lhes muito muito do seu tempo e é muito desgastante e então nós temos que tentar sempre estar se deve chegar ao fim do dia com o pavio curto muito mesmo e agora vou passar a palavra ao Carlos Ferreira ele é gestor da página do Facebook do Futebol Distrito e Itál Carlos essa página no Facebook surgiu no fundo com o intuito de divulgar os clubes os jogadores os técnicos todo o trabalho que é desenvolvido no futebol distrital como é que surge essa ideia e qual tem sido o impacto da mesma perante todos aqueles que a consulta? antes de mais boa noite a todos os presentes quero começar por felicitar o Monte Córdo da Futebol Clube por esta iniciativa ao seu presidente Fernando Leal o meu muito obrigado pelo convite que muito me honrou aos meus queríssimos colegas oradores do painel por estarem presentes e trazerem ideias que estou certo vão ajudar principalmente o futebol distrital e respondendo um bocadinho à sua pergunta é assim a página futebol distrital nasceu precisamente para vir com o matar uma lacuna muito grande que existe nos pequenos grandes clubes isto é quando nós olhámos para um clube como o Monte Córdova o que é que vimos? víamos quase ou nenhuma informação acerca do clube para ser mais preciso a primeira vez que eu tentei descobrir algo sobre o Monte Córdova Futebol Clube deparei-me com um problema porque nem a cor das camisosas eu conseguia saber quais eram e então o que é que me levou o que é que me levou a fazer? primeiro como uma base de dados para mim próprio visto que eu estava inserido num clube do futebol distrital que neste momento está extinto e então eu pensei criando esta base de dados vou ganhar um conhecimento que me vai ser muito útil no futuro e em boa hora o fiz porquê? porque a página do futebol distrital primeiro começou por ser uma apenas divulgação de resultados e pouco mais mas criou uma envolvência tão grande a nível dos clubes representativos nomeadamente apenas só de um campeonato que é o campeonato da segunda distrital da série 1 e a envolvência foi tão grande que veio a ter umas repercussões que nem eu próprio pensava que fosse possível atingir e em que sentido no sentido de a visibilidade foi tanta e está a ser tanta e de dia para dia a crescer quantos seguidores tinha pés? neste momento já estamos quase perto dos 5 mil e desses 5 mil posso dizer que 80% são jogadores treinadores massa associativa diretores dos clubes da segunda divisão distrital só e com tendência a crescer pelo que eu me tenho a perceber a tendência a crescer mas a minha verdadeira essência de participação neste debate visa uma outra vertente que não foi falado mas eu pegando um pouco nas palavras do professor Henrique Calixtro acerca dos milhões que o governo alemão dá aos clubes peço desculpa à federação que passa também um bocado pelo governo para dizer o que? Nós aqui em Portugal temos a liga profissional em que os clubes que intervêm nessa liga têm uma liga própria e muito bem quanto a mim essa liga é gerida pelos clubes que no meio um representante um presidente estão representados nessa liga por essa direção e o que é que vimos no futebol distrital? Vimos época após época os clubes a desistirem por isso simplesmente lá aparece um ao outro de novo temos no caso até do Monte Córdoba só está a competir nos campeonatos distritais há duas épocas porque até aqui só se ingia a participar nos campeonatos do Conselho de Santo Tirso e porquê? porque temos uma entidade que é só a maior associação de futebol do país a associação de futebol do Porto que organiza os campeonatos distritais e o que é que dá em troca aos clubes a associação de futebol do Porto? uma carga de trabalhos penso eu cobra uma exorbitância nas inscrições em cada início da época cobra uma exorbitância na logística na organização dos jogos e depois por isso simplesmente o que é que faz semanalmente? cobra castigos e o que é que vemos os clubes os pequenos grandes clubes que é o que se trata este bloco de fazerem? nada todos concordam todos pagam as multas todos vão à associação tentar minimizar os valores das multas ou tentar reduzir os valores das multas mas na semana a seguir como já não se passa nada com esse reclube começam a subir a bolada e então nós época após época é o que é que temos da parte da associação? o que é que a associação nos oferece? e atenção que eu não estou aqui ou por outra estou aqui a criticar a associação é mesmo é mesmo essa a ideia e o que é que a associação nos oferece? divulga à segunda-feira o que me disse os castigos os resultados à terça-feira pouco mais quanto à organização e divulgação dos campeonatos distritais estamos a falar divisão de elite divisão de honra primeira divisão segunda divisão com as várias séries mais nada a associação alguma vez referiu algum jogador do Monte Córdoba pelo gol que marcou pela defesa que fez pela pela prestação que teve no jogo acho que não mas se levou um vermelho tem que pagar a multa divulgou de certeza e então qual era a solução ou qual é a minha ideia e que fez-me vir de matozinhos até aqui a terra do professor Henrique Listo que eu também estou de lá é simples ou continuamos assim como tudo está e parece que está tudo bem os clubes continuam a fazer das tripas coração para arranjar o dinheiro para inscrever as equipas no início de cada época e depois ou a vender ou a vender ou a vender rifas ou a fazer um bailo de caridade para poder pagar uma multa mais pesada ou então tem que se impor mas tem que se impor todos não é só dizer ao Monte Córdoba opá o Monte Córdoba é que vai fazer isso não tem que falar todos e por isso se calhar a ideia deste colóquio se calhar seria mais importante se houvesse mais clubes nomeadamente dos distritais aqui presentes porque é que como eu disse de início isto é uma ideia se calhar quer dizer aquele indivíduo não deve estar a bater bem mas eu vou chegar lá onde eu quero chegar e é muito simples porque não nós chegarmos à associação aos clubes e eu embora não estou aqui a representar ninguém mas penso que posso falar por alguns clubes visto que já falei com várias pessoas ligadas a esses clubes e penso que posso falar um bocado por eles porque não chegarmos à beira da associação e dizeres meus amigos acabou a mama que é mesmo o termo acabou a mama nós queremos ter uma palavra a dizer nós queremos sermos nós clubes a gerir o nosso campeonato os clubes grandes fizeram isso e neste momento tem uma liga profissional se funciona bem ou mal se dá lucro ou prejuízo já são outros 500 mas tem conseguiram a própria segunda divisão tem uma liga porque é que os clubes distrital não o podem ter o que é que será preciso criar estatutos fácil ter apoios mais difícil mas aí compete à federação como entidade máxima do desporto neste caso do futebol e cabe também à associação que a associação não pode só eu dou o último exemplo que eu tenho conhecimento foi alterada a forma do pagamento da polícia e o que é que a associação fez a associação pura e simplesmente meteu cá foram comunicados a dizer por alteração da lei ficam os clubes obrigados a pagar os 50% cada não é? e o resto subiu para o lado então não cabia uma parte de ser a associação também a contribuir digo eu já que a dificuldade é tanta então a ideia qual é? é que os clubes cresçam ou que os clubes desistam é mais fácil então porque assim eu não vejo eu não vejo nenhum clube por muita competência que tenham nas pessoas nas direções e até a vontade que haja de continuar estes clubes ditos pequenos vão acabar mais ano menos ano nós vimos vimos a dificuldade no início da época em que o sorteio da segunda divisão foi adiado porque é que foi adiado? porque houve desistências e todos os anos vai haver desistências e desenganem-se conforme já acabou o campeonato de Amadores e toda a gente se lembra dos excelentes campeonatos de Amadores que existiam mais competitivos se calhar que a atual distrital vai acabar por acontecer com os distritais não estou a dizer que vai chegar à elite nem à divisão mas a segunda divisão vai acabar ou por outra pode não acabar na totalidade porque há sempre um clube que volta que regressa não se sabe é por quanto tempo eu dou-lhe um exemplo no último clube que eu estive inserido o clube tinha necessidade há duas épocas mas depois nomeou uma nova direção toda empolgada queria fazer revitalizar o clube e sem futebol 12 não era possível não sei o quê e o clube voltou a competir nos distritais mas o buraco começou a ser muito grande o que é que acabou o que é que aconteceu acabou passado ano e meio e é isso que vai acontecer mais cedo ou mais tarde a estes pequenos grandes clubes por isso os clubes têm que pensar o que é que querem daqui para a frente se querem soluções soluções para o futuro se querem que os clubes realmente tenham um futuro e continuem a competir tem que tomar as rédeas uma boa noite bem está aqui o ministro José Cardenal queria dar duas duas palavrinhas em relação a este assunto não é? sim o que o professor aqui o professor Cleis disse em relação a que o futebol profissional não espera nada do futebol distrital é uma realidade salvo que poderá haver uma outra extensão mas em mil será um mas em contrapartida a associação transforma o futebol distrital em como se fosse um campeonato de futebol profissional uma fonte de rendimento criando regras totalmente absurdas que não tem lógica nenhuma que é o caso de obrigar este ano os clubes a levar só 15 jogadores para o banco porque estão obrigados a ter formação eu agora pergunto como é que clubes como é que o Toon como é que o Sporting Club de São Bitor como é que neste caso o Monte Corbola se fosse no ano passado tinham formação se nunca tiveram camadas jovens e eu os entendidos que lá estão sentados que é só a comer e a mamar o Sr. Cardenal explica-me lá melhor essa ao Mr. Calixto que ele não percebeu bem os clubes são obrigados agora só podem levar 15 jogadores para o banco porque não porque porque exatamente tem que levar a formação pode levar 18 mas a grande maioria está aí com 15 porque passam todos pelos problemas não têm formação na ficha de jogo tem que ter 5 de formação para ter 18 para ter 18 tem que ter 5 na ficha que vai para o arte portanto se não o tiver só pode levar 15 um dos graves problemas que aconteceu no clube agora que eu estou pela falta de informação mais correta foi-me transmitido porque não tenho 5 da formação foi-me transmitido que eu podia levar 16 jogadores assim começou o campeonato sempre convoquei 16 jogadores até que o meu espanto o célebre dia ao fim de 13 jornadas o meu presidente transmite-me que pura e simplesmente ia perder 7 pontos porque eu tinha levado 16 jogadores e só podia ter levado 15 aqui está o que ele disse e bem é uma vergonha completa é inacreditável e ainda por cima a única associação é a única no país é inacreditável já perante as dificuldades exatamente já perante as dificuldades que cada clube vai tendo no seu dia a dia essa imposição isso é uma imposição eu acho que o mais correto e assim devia de o ser já que e muito bem todos nós pretendemos que a formação seja para o futuro o patamar dos clubes ou um certo suporte devia estar sempre ao critério de que já que estamos a formar nesses clubes levar o mais possível de de jogadores das camadas jovens para a ficha do próprio jogo mas não impor porque é difícil eu pergunto neste preciso momento e a maior parte dos clubes ninguém consegue ninguém tem cinco jogadores na ficha para que vai para o arte portanto levámos treze quatorze quinze ou o reme que muitos nem sequer a formação tem exatamente muitos nem têm mas o que acontece é que realmente foi uma imposição da associação portanto podia deixar em aberto e muito bem mas eu concordo plenamente há que dizer também eu concordo plenamente que nós enquanto treinador de senas mas formadores na mesma acho que se assim for possível como é óbvio e perante as dificuldades que são muitas como já acabámos de falar tentar tirar sempre proveito das mais valias que o clube tem em termos de camadas jovens e portanto eu penso que isso também está bem vincado naquilo que nós vamos tentando fazer e penso que todos nós como treinadores porque eu também já fui jovem e se fosse ajudado na altura pelo professor obviamente provavelmente não tinha a carreira que tive se calhar passava ao lado provavelmente era mais um chiquinho não é? tinha desaparecido e na altura portanto foi o acreditar nas camadas jovens que o Salles tinha em que subiu quatro quatro júniors e pronto eu e outro é que levámos as coisas a sério e portanto deu no que deu mas isso para dizer que é preciso nós treinadores como já foi o caso do professor realmente olharmos para o lado e ver e dar valor àquilo que é feito nas camadas jovens para terminar é só para dizer que afinal o que a associação faz por um lado é incentivar e que a gente jogue e do outro lado a seguir está a cortar a possibilidade de jogar por uma razão muito simples como o amigo Batias disse tem um plantel com 24 ou 25 jogadores foi construído na altura não lhe disseram nada disso agora leva 15 os outros 10 ficam todas as semanas a jogar cartas lá na sede qual é o nosso trabalho estamos a trabalhar com 25 jogadores quando só podemos utilizar 15 os outros 10 e se calhar até isto é uma realidade podemos 6 ou 7 pés de pato e temos que deixar sempre esses desgraçados de fora porque ninguém nos deixa levar para o banco uma vez se queira temos lá até nós a fazer as nossas contas as invenções a levá-los de maneiras porque tem que ser tem que se dar um rebouçadinho porque senão eles vão-se embora e nós nem jogadores temos para treinar temos que ir à associação buscar os gajos que estão lá sentados para vir fazer os restos 22 só temos 15 vocês só nos deixam jogar com 15 agora emprestem-nos aí 7 gajos desses que vocês têm aí barrigudos pá é a realidade que o futebol distrital é isto não é brincadeira estamos aqui a dizer mas é uma realidade eu por acaso não estou a ter esses problemas porque o Torrão tem muitos jovens e por acaso fizeram lá acho que o Torrão já teve camadas jovens há uns tempos atrás não teve no ano passado e eles contam e na segunda divisão isso não está aí para a frente ainda bem mas tenho estou com tenho falado com colegas eles estão com esses problemas que têm deixado muitos jogadores de fora todas as semanas e alguns já desistiram porque diz que não jogam só vão treinar não são convocados não andam lá a fazer nada portanto a associação dá um mano cravo outra na ferradura como se diz o principal que eles andam ali a fazer é caça à pasta isso é que não pode falhar isso é uma isso estou com o Monser Carlos diz que os clubes também deixam a andar e eu não sou diretor de nenhum clube portanto eu não tenho que ir lá porque até se os clubes se unissem naquilo que gastam num jogo eu posso dar um exemplo que se passou ainda agora há duas semanas que o clube onde eu estou fez teve uma despesa para organizar um jogo de 300 e poucos euros e fez de bilheteira 42 agora expliquem-me vocês como é que esse clube vai jogar futebol durante muito tempo a ter prejuízos de 250 a 300 euros todos os fins de semana que organizam o jogo portanto e a associação pura e simplesmente está-se a marimbar que eles querem que o jogo seja feito e acabou que o ministro que o ministro quer dizer presidente vamos aí também se reivindicar mais uma vez agradeço a presença de vocês todos cá agradeço a este painel impecável e com com muito valor que não é fácil juntar e uma coisa que me esqueci ao bocado queria agradecer ao Sobreador na representação da Câmara pelo apoio e noção que nos deu muito jeito e agradecer ao seu técnico muito obrigado obrigado a todos até uma próxima encerramos assim então este clube para todos voltos de uma boa noite uma boa viagem até vossas casas até uma próxima felicidades para todos